Crianças que apesar das limitações físicas perseguem sonhos. Então quer ser engenheiro? Sim. Não há medida de esforço quando o assunto é estudar. Mas quando a visão limita o direito à educação... Quer dizer que ela foi rejeitada? Sim, eu acho assim. Como o senhor se sentiu quando o senhor foi com uma expectativa de colocar a criança na escolinha e não conseguiu? É a minha opinião. Estou a ver para ele ficar assim mesmo, porque já deu as voltas, não tem nenhum vago para ele. O futuro da criança é incerto. O meu sangue não tem onde ir, porque o meu filho gosta dele. Eu preciso de uma ajuda que podem ter na escola, para estudar. Algo que poderia parecer tão simples se torna um dilema, um desafio. A educação é um direito consagrado. Mas há crianças com deficiência. É um fato ainda não totalmente consumado em Moçambique. Um olhar sobre a educação da criança com deficiência. Um, dois, três, andar do tábua. Vamos, vamos, vamos. É lindo, 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 é lindo. Vamos andar, vamos andar. É preciso evitar isolar esta criança. É preciso que esta criança brinque com as outras, como dizia, apesar da deficiência que porta, iremos ver que no seio das outras crianças, ela vai desenvolver um determinado tipo de brincadeiras. E as outras crianças poderão se envolver também nesse tipo de brincadeira. E é preciso mostrar que ela, ainda criança, tem que desenvolver atividades que as outras crianças desenvolvem. É verdade que terá algumas limitações. Há casos de crianças que os pais, por causa da vergonha, nem sequer registram essas crianças. Qual é a possibilidade dessa criança um dia poder ir à escola? Dela poder ser alguém na vida?